E o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, resolveu enfrentar mais um problema de nossa cidade. A partir de hoje ele começa a retirar os camelôs da cidade de Porto Velho. É uma nova frente que ele encampa em nossa cidade. Com certeza uma medida impopular, uma medida que vem aí para tirar muitos empregos de pai de família. Alguns cidadãos portovelenses vão gostar da ideia, mas outros não vão gostar. Mas é uma nova medida que o prefeito resolve tomar a partir de hoje. Os camelôs foram notificados há cerca de 15 dias e a partir de hoje eles começam, a prefeitura começa a retirar os camelôs. Vamos ver, a gente vai acompanhar durante todos os dias que tiver essa operação aí do Código de Postura da Polícia, juntamente com os fiscais da Prefeitura de Porto Velho. A gente vai ver até onde que vai essa nova investida do prefeito Hildon Chaves. Confira aí o que acham os camelôs do nosso município de Porto Velho. Dona Edileu, o prefeito está querendo tirar vocês daqui da avenida 7 de setembro. Com essa saída de vocês daqui da avenida, vocês vão se sentir prejudicado? Muito prejudicada, sim. Porque esse aqui é o meu ganha-pão, é o meu meio de vida. Eu não tenho como trabalhar. O médico me proibiu de carregar um peso de 5 quilos, eu não posso carregar por causa da minha coluna. Era para mim estar encostada, eu estou com o laudo do médico, o médico indeferiu. Então o que eu fiz? Ele indeferiu a primeira vez, a segunda vez. O que eu fiz? Eu tive que vir para a rua, porque eu não posso ficar com fome, eu não posso ficar sem comer, sem beber. Eu tenho que me vestir e comer. Então o que eu fiz? Eu vim para cá, pode ver, eu tenho um pingo de mercadoria. Mas é o meu ganha-pão. Fiz os din-din também e é disso que eu sobrevivo. Se eles me tirarem daqui, eu vou viver de quê? Se o médico me indeferiu, eu estou com o laudo médico para encostar, que eu tenho dor crônica. Há mais de dois anos eu sinto dor crônica. Eu tenho fibromialgia, eu tenho problema sério de coluna. O médico proibiu, eu não posso nem, não era nem para mim calçar rasteirinha. Eu tenho que calçar só Usaflex, vou comprar Usaflex com o quê? Então, não tenho o que fazer. Eu vim para cá para não passar fome. É isso que eu vim fazer na rua, trabalhar. Dona de Leuza, a prefeitura já chegou a vir aqui fazer algum tipo de cadastro para poder levar você para outro local? Não, eles passaram, agora notificando a gente que ia oito dias para a gente ficar aqui e depois de oito dias eles iam passar com a polícia tomando tudo da gente e pronto, só isso. Oito dias, ninguém podia ficar mais que eles iam tomar toda a mercadoria. Já vinha com a polícia e tudo. Foi isso que a moça me falou aqui na minha barraca. Aí fez a notificação para a gente sair dentro de oito dias, senão eles passam recolhendo tudo com a polícia. Disseram que a gente tem que ficar nas laterais de 15 metros para lá e todas as ruas são subidas. Não tem como você montar uma barraca. O que eu falei para a moça ontem quando eu fui fazer o cadastro? Vai terminar um carro vindo e matando alguém, atropelando alguém. Porque se você coloca a sua barraca no meio da rua e vem um carro, a maioria sexta e sábado geralmente vem meio chutado, vai passar, vai bater numa barraca, vai matar um camelô e aí vai acontecer o quê? Vão tomar providência depois que acontecer o pior com algum da gente. É isso que vai acontecer. Porque ninguém pode ficar no meio da rua. Até o picolézeiro que passou aqui na rua, o cara mandou ele ir para o meio da rua vender. Como, coitado, como ele vai vender o picolé no meio da rua se aí é para passar carro, não é para passar gente? Foi isso que eles falaram. Aqui, bem na minha frente, para um vendedor de picolé. Porque ele tinha que vender lá na rua e não na calçada. Então, é isso. Eu não tenho o que eu fazer. Eu vivo disso aqui. Se eles me tirarem essa renda, eu não tenho como viver. É como eu falei para a moça. Hoje em dia, você vê as crianças de 7, 8 anos, tudo assaltando. Porque não pode trabalhar, né? Na minha época, quando eu comecei a trabalhar, empacotador era mulher, era criança. Tudo ficava feliz quando eu recebia uma gorjeta. Hoje, não, ele não pode trabalhar. O que é que ele fala? Eu não posso trabalhar, eu não posso fazer nada. Mas eu posso matar e posso roubar. É isso que ele fala. O que a gente está aqui para reivindicar é nada mais, nada menos do que um direito que o prefeito disse que não assiste a nós. Mas nós, como seres humanos, onde a Constituição disse que nós temos o direito de ir e vir livremente, sem que ninguém nos prive o nosso direito de liberdade. Estamos certos? Não. Por uma parte, não estamos. Nós estamos ocupando espaço útil, de trânsito útil. Não é certo. Mas eu queria saber o porquê que o seu prefeito não nos recebe. Não marca uma reunião para nos receber. Nós não queremos confronto com os fiscais dele, com a polícia. Nós queremos é trabalhar. Nós simplesmente queremos um espaço que dê condições de nós trabalharmos. Agora, ele tira nós da beira da calçada e deixar a praça Jonas das Pedrosas com barracas que à noite nem ele mesmo teria coragem de passar por dentro daquela praça ali. Por quê? Uma senhora pode ser arrastada lá para dentro por pessoas aqui que eu não estou discriminando, mas por pessoas que não vivem à margem da justiça, pegar uma pessoa, arrastar lá para dentro, estuprar, matar e no outro dia amanhecer só o cadáver lá. Aquilo ali, exceto as pessoas que estão trabalhando, seu prefeito sabe muito bem o que eu estou falando, exceto as pessoas que estão trabalhando, à noite ali, eles sabem o que acontece ali dentro. E por que só nós que podemos ser retirados daqui? E nós queremos que ele nos dê um espaço digno para que nós possamos defender o pão de cada dia, sabe? E nós defendendo, nós estamos contribuindo para o município e contribuindo para o Estado. Nós só queremos sentar com ele, conversar, ver qual é a posição que ele nos dá para que nós possamos trabalhar sossegado. Se ele botar nós num lugar adequado, que tem um fluxo de comércio, nós não estamos se omitindo em pagar a taxa que ele cobrar desde que ela não seja exorbitante. Nós pagamos. Queremos pagar o nosso direito porque direito tem quem direito anda. É isso que nós queremos saber. E por que o pessoal da praça fica? Porque eles precisam também. Mas ele já analisou o risco que os pedestres que passam nas mediações da praça à noite que fica as barracas fechadas, o risco que as pessoas estão correndo? Ele já analisou isso? Se esfaquear uma pessoa lá, vai ser custo para o município para fazer uma estrutura, fazer um curativo, o SAMU vai gastar gasolina, vai tomar tempo de médico, de enfermeiro, de tudo isso. Ele já analisou o risco que está correndo ali, o pessoal de transútil à noite. Então, prefeito, nós queremos sentar e conversar com o senhor. Nós queremos ser seu parceiro. Nós queremos contribuir para que o seu trabalho flua mais. Para que mais tarde nós possamos dizer o prefeito que está aqui nos apoiou e hoje está de parabéns. Está ele e nós, camelô, estamos trabalhando sossegado. É isso que nós queremos do prefeito que está no cargo vigente. Seu José, você é de acordo com a atitude do prefeito, mas porém que antes de tudo venha marcar para você poder conversar e entrar em um acordo, né? Sim, perfeitamente. É o que eu frisei no começo. Sabemos que nós estamos ilegais. Por quê? Porque a calçada é passagem de transútil, de pedestre, e nós estamos abstrurindo. Não resta a menor dúvida, certo? Estamos certos. Mas, por outro lado, precisamos trabalhar também. Nós precisamos trabalhar. Queremos só um lugar digno para nós trabalharmos. E se tiver que pagar encargo social, se tiver que pagar taxa, nós vamos pagar. Agora queremos que eles nos recebam. Eles mandam os fiscais deles nos notificarem, mas não nos recebem. Nunca tem como marcar uma audiência com o prefeito. O prefeito tem que estar apto a receber a população do município do qual ele foi eleito para governar pela população. Então, ele tem que ceder um espaço para nós. A lei diz isso. É só ele pegar a lei orgânica do município, ele como prefeito e promotor, ele sabe muito mais do que eu. Seu Paulo, o que você está achando dessa atitude do prefeito de tirar todos os camelôs aqui da 6 de setembro? Olha, inclusive, nós queremos até parabenizar o prefeito pelo trabalho que ele vem fazendo em Porto Velho, até agora. E com relação a uma questão do microempreendedor, porque o camelô, o vendedor ambulante, o feirante, eles são microempreendedores. com relação a esses trabalhadores, a retirada, por exemplo, da 7 de setembro, nós não estamos contra isso. A classe não está contra isso aí. O que nós queremos é que isso seja feito de uma forma organizada, que esse pessoal seja feito um cadastramento, acho que deveria ter sido feito um cadastramento antes desse pessoal e já ter um local definido, que seja provisório, mas definido, já numerado, demarcado, para essas pessoas irem até a gente, até a prefeitura, né? É lógico que sentando para um debate, uma negociação com os representantes dos camelôs hoje, dos pequenos empreendedores, para que se defina um local definitivo, que se veja um local definitivo para colocar. Hoje nós sabemos que existe um projeto na Euclides da Cunha, né? Mas lá se comporta em torno de 180 a 200 pequenos empreendedores. Nós temos em torno de 450 trabalhando no centro da cidade. Ou seja, onde irão essas pessoas, essas pessoas, essas outras que vão ficar de fora do projeto da Euclides da Cunha? Então nós queremos, a gente vem tentando marcar uma audiência com o executivo para sentar com ele, não para levar mais problemas, mas sim para levar ideias, uma solução para resolver definitivamente o problema do pequeno empreendedor do centro da cidade. Nós temos propostas para que seja colocado os pequenos empreendedores, esses 400 ou 450 num local só. Num local só. Inclusive, eu parabenizo ele, nós vimos uma matéria recentemente no jornal, onde ele fala sobre isso, que é o sonho do camelô, é esse, é ter um local no centro da cidade, agora não pegar o camelô e colocar na beira do rio Madeira. Gostamos muito do rio Madeira, é lógico, mas não colocar o camelô lá na beira do rio Madeira. Nós, a gente, recentemente, nós observamos que foi doado um terreno numa área nobre de Porto Velho para a construção do shopping dos irmãos Gonçalves. Nós parabenizamos, inclusive, isso que vai gerar emprego. Uma área valiosa. Por que o camelô tem que ser lá na beira do rio Madeira? Então, nós queremos discutir isso aí, um local onde o camelô, porque não adianta colocar ele lá, porque eu tenho certeza que se colocarem 300 lá, vai permanecer lá no local 150. O restante, eles vão invadir para 7 de setembro, que foi isso que sempre aconteceu. Então, a gente espera que haja uma discussão ampla com relação a isso aí, e enquanto não se resolva um local definitivo, que possa colocar esse pessoal até na Barão do Rio Branco mesmo, que possa colocar esse pessoal para trabalhar na Barão do Rio Branco até definir o local. O prefeito é o seguinte, através do seu código de postura, que a gente foi determinado, notificado, mas o prefeito, ele não está dando oportunidade a nós de se dirigir até ele, nós estamos tendo muita dificuldade de dirigir até o gestor, até então, só o chefe do executivo dele, o chefe de gabinete do executivo, tem se mostrado até um pouco solidário. Nós precisamos de qualquer maneira se reunir com o prefeito, saber sua posição, porque, na verdade, nós precisamos muito conversar com ele a respeito do local onde nós poderemos ficar para trabalhar, nós temos responsabilidade, nós temos compromisso, nós temos uma demanda de camelô aqui na área central dos camelôs, do centro, e nós precisamos ter uma audiência com ele, nós já tentamos várias aproximações dele e não estamos tendo resultado com o gestor. Então, a gente está reivindicando, pedindo uma solidariedade dele, que ele compreenda nossos caminhos, nossos direitos, que nós somos trabalhadores igual como todo mundo é, entendeu? A gente concorda, sim, concorda de postura, concorda de postura, ele tem as diretrizes dele lá, que impede a gente trabalhar na calçada, mas ele havia, porque ele não havia planejado antes isso, que ele ia ser o gestor, ele devia ter planejado, devia ter planejado que tinha uma demanda de camelô no centro da cidade, na sul, na leste, então ele devia tomar uma providência mais cabível a nós, e não deixar nós à mercê de qualquer coisa, entendeu? Nós somos pais de família, nós somos trabalhador, e nós estamos ajeitando aí nossa associação, nós estamos fazendo o estatuto dela, se tornar juiz, e nós vamos trabalhar em cima desse progresso nosso também, a gente tem certeza que existe concessões, existe a concessão das usinas, essas usinas tem um reut, elas passaram o dinheiro, a demanda do dinheiro para fazer o camelódromo, precisamos sentar com ele para saber quais as possibilidades desse local, onde vai ser esse local, não eles determinar com o secretário dele, determinar o local que tem que colocar lá naquele local, precisamos saber o tamanho do boxe, precisamos saber qual a possibilidade, quantas pessoas vão para aquele local, não existe diferenciado camelô, camelô lá do Euclides da Cunha e camelô daqui, nós queremos abrangir todos os camelôs, formalizar todos os camelôs, é notificar também os camelôs através deles, se associarem a nós, entendeu? Então é isso aí, a gente pede em primeira mão que o profeito nos receba, nos receba, nós estamos preparados, nós temos a nossa organização preparado para conversar com o prefeito e ele conversar, não mandar representante do executivo, entendeu? Ontem mesmo eu marquei uma audiência com ele ali, junto com o pessoal nosso aqui, não é de certeza ele receber, porque quem quer receber é o chefe do executivo, o Breno, o Breno ele não se dispõe a receber a gente, mas a gente quer conversar, na verdade é com o gestor, entendeu? É isso aí, eu deixo a minha parte assim dessa forma. Se existe uma possibilidade de a gente trabalhar pelas laterais, essa lateral é também inviável, tem local que não tem movimento, entendeu? Toda rua é rampa, tem dificuldade, aqui no centro todo mundo sabe que o terreno tem declínio, não há muita possibilidade de a gente se colocar naquele local, ele tem que encontrar uma solução, precisa a gente conversar com ele, tem que receber a gente.